Seja bem-vindos a mais um Cubicast com o seu host preferido Adonai, mentira, é o João. Pessoal, tô querendo roubar meu posto, socorro, me ajudem, tá bom? Estamos aqui pra... Detroit. Detroit, olha só o background que a gente arrumou, que bonito, não é 3D, é de verdade. Estamos em Detroit ainda, estamos no... Oh, eu tô falando pro lugar errado, olha só, estamos aqui, estamos no quarto dia de Cubicom, amanhã sexta-feira, fechamento. Se você escutar barulho de música, a gente tá onde? Ainda aqui no Huntington Place, certo? O lugar da conferência e hoje tá rolando a Taste of Detroit, é a festa da Cubicom, todo mundo participando for free. Tem uma parte aqui dentro, uma parte lá fora, e nós vamos falar um pouquinho aqui, antes da gente sair pra beber. Só que não. Não, não vamos beber? Vamos beber, pô. É, talvez uma coca. Vamos falar um pouquinho como foi, como foi esse dia. Eu vou começar aqui, ó, com a Adonai, vai ser meu comentarista oficial, vai me ajudar. Por quê? O que que rolou primeiro? Primeiro, os caras do Argo CD, ele tava no Keynote, fez Live Coding de CSD, mano. Live Coding no Keynote, pra tipo, eu acho que tem umas 7 mil pessoas. Live Coding, tá? Ele mandou lá, de CSD, um Functions no Argo CD. Isso. Muito legal. No Argo CD ou no Argo Workflow? Ele tava mostrando o Argo CD, e aí ele evoluiu pro Argo Workflow. Isso, ele disparou um flow pra construir a imagem e botar um negócio pra rodar com o Argo CD. Cara, muito legal, muito legal lá. Ele fez 3 demos, tá? E ele tava com uma mina, eles dois estavam dividindo. Ó, o nome da mina tá aqui, ó. Whitney e o Maurício. Olha aí, ó. Eu tenho minha cola aqui, ó. Foi muito da hora. Essa foi o Keynote mais importante ali que eu tava assistindo. E logo depois, teve os pilares do Cloud Native. Mas eles estavam falando sobre os projetos, novos projetos graduados, novos projetos em Sandbox. E desse processo pro projeto ser aprovado. E aí, o Juracy bem lembrou ontem, então entra lá no projeto do Cilium. Eles submeteram o PR deles para virar de A. Muito top. Esse foi o segundo Keynote. E o terceiro Keynote com... Ah, não. Antes do terceiro Keynote... O terceiro Keynote foi muito legal. Eu já vou falar dele. Mas antes do terceiro Keynote, tem um tema que tem que ser repetido. Eu vou falar mais sobre ele. Mas olha só. No terceiro Keynote, ele tava falando sobre você pode contribuir agora. Você pode contribuir agora. Você que tá ouvindo o Kubicast. Você que gosta de Kubernetes. Você que tá aprendendo. Ou você que já trabalha muito. Olha só. A gente tem uma média de que menos de 1% das pessoas que estão utilizando... Pessoas e empresas que estão utilizando o Kubernetes contribuem com o Kubernetes de alguma forma. Menos de 1%. E pras outras ferramentas que estão em torno da CMCF também. Contando com o ecossistema, é menos de 1%. Então, você que tá ouvindo agora. Você. Você que ouve a minha voz. Olha só. Você pode contribuir. Você pode contribuir com documentação. Você pode contribuir com feedbacks. Você pode contribuir com diversas formas. Então, não deixa pra depois. É. Pega um termo lá. Pega uma página que você pode ajudar. Algum projeto que você goste. O glossário. O glossário, por exemplo. Termos técnicos. Exatamente. Você sabe o que significa, por exemplo, o CD? Ajuda lá o pessoal a explanar o que é o CD na sua língua nativa. No seu PTBR. Exatamente. Entendeu? Pega o que tá lá. Tenta traduzir o do inglês que você conhece. Ou do francês. Ou do espanhol. Do árabe. Do hebraico. Hebraico. Tá traduzindo um monte pro hebraico. Isso. Muito legal. Entendeu? Tem um monte de documentação legal que a gente às vezes conhece. Vai perder 5, 6 minutos. Pega aquele pedacinho. Submete. Faz um PR. E os caras vão jogar lá. E olha só. Tem mais um lance. Eu vejo muita gente falando assim. Ah, a comunidade no Brasil é muito pequena. E etc. Pô. Faz a sua parte. Não é pequena a nossa comunidade. A comunidade é muito grande. Tem muito brasileiro aqui. A comunidade brasileira é grande. Mas ela poderia ser muito maior. O projeto Kubernetes poderia andar muito mais rápido. Imagina se o projeto anda nessa velocidade com 1% das pessoas contribuindo. Imagina se a gente for pra 1,5%. Se a gente chegar pra 2%. A velocidade e o alcance que isso vai chegar. Se você gosta de Kubernetes. Se você gosta da Cloud Native. Vem participar. É uma comunidade. A gente trabalha nas nossas horas vagas. Pra gente poder construir isso. Então, vem participar. Beleza? Isso aí. Show de bola. Se você não souber como. Vem lá no Twitter. Fala com a gente. Tem nosso link aqui. A gente vai poder te indicar. E você vai poder começar. É muito simples. E aí, a terceira. A terceira keynote. Foi muito da hora. Que foi do Ricardo Rocha. Que é do CERN. Cara, foi muito legal. Eu até postei no meu Twitter. Que ele tava falando sobre o canivete suíço. Olha, agora me lembrei. Requena, um abraço. Que você já apresentou uma palestra. O Requena já apresentou uma palestra sobre isso. Canivete suíço do DevOps. Ele tava falando sobre o canivete suíço. E ele foi fazendo slides de canivetes. Então, o canivete suíço foi inventado. E tinha três coisinhas. Tinha a faquinha. Aquele que abre lata e é chave de fenda. E a chave Philips. Era só isso. Era pro exército. E é isso. E aí, ele mostrou as três dele principais. Que é Kubernetes, logs e monitoração. Então, era Kubernetes, FluentG e Prometheus. Então, ele falou. Cara, isso é o seu canivete suíço de Kubernetes. É isso aí. Agora, a galera foi crescendo o negócio. E ele mostrou uma foto muito engraçada. Muito engraçada. De um canivete suíço. Que, cara. Tem um alicate dentro do canivete. Eu sei o que é. Tem um USB. Tem um posto laser point. É gigantesco. Só que você não é, mas não deixou de ser um canivete. Deixou de ser um canivete. Virou um peso. E ele falou. Eu não teria coragem de pôr isso no meu bolso. A simplicidade, às vezes, é a melhor forma de você chegar no seu objetivo. Provavelmente. Então, vamos evitar o over-engineering. Aquele monte de coisa. Exato. Às vezes você não precisa de tudo aquilo. Às vezes a gente vê alguns cenários onde a empresa ou o cliente tem cinco ferramentas de observabilidade. O cara colocou lá Datadog, Dynatrace e New Relic. E ainda tem o Elasticsearch coletando log. Aí você... Porra. E o cara tá perdido. Ele não sabe onde é que procura quando dá um problema. Vamos cortar, vamos tentar focar em uma função e a gente desenvolver e se especializar naquilo e negócio para em qualquer lugar que a gente for, a gente conseguir desenrolar. Kubernetes, logs e monitoração. Kubernetes, Prometeus. Fluentd. Fluentd. Aí, ó. Entendeu? E ele ainda evoluiu. Isso foi a introdução. Porque ele ia falar mesmo de você não ter toda essa porcalhada toda dentro da sua imagem. Isso. E aí ele foi falando assim, cara. Ele foi mostrando. Você usa o Alpine, né? Com seis megas. Aí, tipo, todo mundo... Ah! Quem usa aí o Ubuntu com setenta megas, oitenta megas? Que já é, tipo, dez vezes mais que o Alpine. Aí, todo mundo também. Ah! Aí ele mostrou uma que é a DM Utils. Que aí tem um ponto de dois gigas. Já aumentou um bocado. Aí ele falou, ó. Mas pra vocês verem lá no CERN, a gente tem uma que tem... Sessenta e um gigas. Porra! A imagem já tá... O Node já sobe com a imagem instalada, né? Já sobe com a imagem. No registro local. Eu não posso revelar qual que é o nome, tá? Se você quiser, você pode me perguntar pessoalmente. Eu não achei ele. Mas ele tem uma que tem cento e vinte e quatro gigas. Porra, velho. Eu vou ser no Twitter essa foto. É muito boa, tá? É um monolitão dentro da máquina. Sessenta e oito gigas. Sessenta e vinte e quatro. Cara, imagina só. Imagem de container com sessenta e vinte e quatro gigas. É muita coisa. Olha o tamanho. Imagina a superfície de ataque que isso tem. Pensa que a sua imagem é o castelo que você tem que proteger. É o castelo que você tem que proteger. Qual o tamanho da cerca de sessenta e vinte e quatro gigas? Da cerca e da fossa de água que você precisa conter. É um país que você tem que proteger com sessenta e vinte e quatro gigas, cara. Agora, se você tem uma imagenzinha minúscula, from scratch, tem que estar na raça. Você tem que estar na disposição para fazer. Mas se pegar, faz. Agora, eu entendo que tem muitas aplicações, tem muitas dependências. Então, vamos lá. Vamos de alpine. Mas o que dá para cortar, tira. A gente já falou no kubicast. A gente já escreveu sobre isso. Tem um artigo que está saindo sobre distroless, sobre ter menos coisas. E a gente já falou no kubicast sobre debug container. Isso, já rolou uma palestra. Rolou uma palestra hoje, uma apresentação hoje, falando só sobre isso. Como deixar o container de um jeito mais fácil, né? De onde a gente veio, para onde a gente quer ir. Pô, eu mesmo, em 2015, eu subi um container de dois gigas para rodar dentro da cloud da IBM. A Bluemix, a antiga e falecida Bluemix, que hoje é IBM Cloud. Hoje eu não faria mais isso nem a pau. Lá dentro estava rodando um WebSphere Application Server com a aplicação já tudo colocada lá dentro. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente... É uma história de evolução. Não se sinta culpado se você faz isso hoje. Mas se sinta comprometido a resolver esse tipo de problema. Não se sinta culpado. Vou repetir. Não, repete você. Não se sinta culpado. Não se sinta culpado de estar assim hoje. Mas se sinta comprometido a resolver esse tipo de problema. Mano do céu. Cara, muito da hora isso. Esse é um assunto muito importante, tá? Para você. Preste bem atenção nesse assunto. Tem importância para ele. Beleza? E aí, depois, o que a gente teve? A gente teve a apresentação do Katz. Katz e Carlos Panato. Sucesso da balada, mano. Vocês são do Peru, velho. Vocês mandaram muito bem, tá? E foi uma palestra não técnica. É, não técnica porque não teve código. Eles estavam falando sobre por que demora para uma feature aparecer ou ir para dentro do Kubernetes. Isso. E eles estavam falando sobre a quantidade... E até para dentro dos outros projetos também, né, cara? Também. Mas talvez dentro dos outros projetos seja um pouco mais fácil porque... Está focado numa coisa só. É, e a estrutura não é tão grande. Mas, pessoal, um dia deem uma olhada e tentem ver a estrutura da quantidade de pessoas que controlam o projeto Kubernetes. É muito grande. Os processos são muito grandes. O código é gigantesco. É. E tudo tem que testar para trás. Nada pode quebrar uma função que já está em GA. Eles estavam falando sobre tudo isso. A palestra foi muito boa. O ritmo deles, eles apresentaram muito bem. Eu queria ressaltar aqui que foi uma das melhores que eu já assisti. Que o nosso... De verdade, eu quero ressaltar os brasileiros aqui. Como a gente manda bem, tá? Porque o nosso ritmo de apresentação, usar o humor para manter as pessoas conectadas aqui. Gente, está todo mundo cansado, tá? Não tem como você acompanhar uma conferência dessa de cinco dias. E 100% do seu tempo você está focado e aprendendo tudo isso. É isso aí. Então, usar o humor, colocar umas piadinhas. O Katsy e o Parato mandaram muito bem. O melhor slide foi o do... Tem um cara no Instagram, um japonêsinho, que ele imita imagens famosas, né? E ele fez uma do Aquaman. Assim, ele está com aquele raspador de grama. E ele está assim, igual ao Aquaman. Ele é barrigudinho, assim, tipo... E aí, então, tem tipo o Aquaman. Jason Mamoa, aquele monstro magnífico. E do lado, ele, assim, ó. O que você... A expectativa e a realidade. Então, a realidade é que tem muito processo. Kubernetes é um troço gigantesco. Então, tem muita gente envolvida para garantir que ele continue funcionando. Então, o processo é muito grande, tá? Então, é por isso. Então, parabéns mais uma vez, Ricardo Katz, Carlos Panato. Vocês arrebentaram. Parece que vocês foram muito boas. Amanhã tem mais uma do Katz sobre Ingress e GernX. A gente vai assistir e vai trocar mais uma ideia, tá? Inclusive, pessoal, nós estamos aqui sozinhos, só nós dois. Porque o pessoal está na festa aproveitando. E a gente está trabalhando. E a gente está trabalhando. Porque a gente estava fazendo... Formando DevOps antes, né? Então, agora, aqui, são 7h40, mas aí no Brasil já são quase 9h. Então, a gente estava com a turma lá e a gente está gravando só agora o nosso review. Beleza? E o que eu vi agora por último? Cara, agora por último... Pessoal, olha, para quem acha que a abstração acabou com o seu conhecimento de rede, Eu assisti uma palestra agora do Daniel Borkman. Com certeza não é assim que fala. Mas que ele é um dos... É um co-criador do EPPF. Então, o Daniel, cara, ele deu uma surra de IPv4 e IPv6. Como que o Cilion fez para 6 gigabits? Comunicação de 100 gigabits. Olha, ele começou com Bridge Network. E ele foi para o tamanho dos pacotes passando pelo Kernel, que não dava conta. Tá bom? Então, pessoal, assim que estiver disponível, assistam essa palestra. É dificílima. Eu não consegui acompanhar. Provavelmente eu peguei 20% do que ele falou. Mas foi muito da hora. E, mais uma vez, eu ressalto. Quanto a gente precisa saber de base. Para a gente poder dar o próximo passo, tem que saber a base. Você tem que poder pisar no degrau anterior para poder pisar no próximo. Não tem como sair pulando o degrau, né? Tem aquele meme bem engraçado, né? Da pessoa, tipo, pulando 5 degraus, assim, né? Linux, redes, CICG. Deixa eu cumprimentar isso aí, João. Plataforma Junior. É importante saber o background. Saber como as coisas funcionavam antes, né? Como é que nasceu o negócio. Não se sinta culpado se você não souber. Porque tem um nível de importância, sim. Mas você não conhecer também e saber como é que a coisa funciona hoje é um passo para você entender como é que era lá atrás. E você tendo esse background, é importante que você comece a discutir sobre o assunto e, às vezes, até sugerir melhorias. Não é obrigatório, mas é saudável para você e para onde você quer chegar. Para você evoluir. Não se sinta culpado se você não sabe hoje, mas se sinta comprometido... A resolver um problema que vai surgir lá na frente. Saber amanhã. Levantei a bola aqui para você dar esse coach, cara. Adonai é nosso novo coach, pessoal. Se você tem coach sobre Kubernetes, tá? É isso aí. Só Kubernetes, tá? Com Adonai. Pessoal, eu acho que é isso que foi hoje. Deixa eu falar dos meus. Fala do OpenTelemetry. Tá. Eu participei... Eu assisti o pessoal do OpenMetrics falando sobre como é que está agora o projeto, o que eles estão montando. Já está saindo um novo compliance, prometeu-os na veia, melhorias nas métricas, como elas são expostas e a nomenclatura, principalmente. O OpenTelemetry, junto com o OpenMetrics, fazendo um trabalho maravilhoso. Vamos tentar normatizar como é que isso está funcionando. E o pessoal do Linkerd, né? O que a gente tem hoje? O que é o roadmap do Linkerd? Então, vem por aí. Ano que vem. Circuit Breaking, Ingress Controller, Egress Controller, mais algumas outras. coisinhas que eu já esqueci, porque minha cabeça está fervendo. Mas, meu, Linkerd, na veia, sucesso total, cara. É um projeto levíssimo, unplugged, desplugável e fácil de gerenciar, entendeu? Então, é um negócio que vale a pena. Ô, o nosso patrocinador dessa vez. Não, eu nem patrocinador. Eu sou fã dos caras mesmo. Ah, os caras mandam muito bem. O método do projeto é show de bola. Um abraço, Jason e da Catarine. Jason, Catarine, William, Flynn. Valeu, galera. Adonai, fala tchau pro pessoal. Falou, galera. Até mais. Fique com Deus. Valeu, pessoal. Você que ficou até aqui. Continua nos ouvindo. Amanhã tem mais. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.